Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser abrindo aí, ó, como vocês podem ver, essa caixinha da felicidade. Mês passado, dia 28, foi meu aniversário e o meu esposo me deu de presente Cactus, né gente? Só podia ser, ele sabe que eu amo e não poderia ter me dado presente melhor. E aí, eu abrindo a caixinha, super ansiosa para ver os meninos que ele comprou para mim, né? Já fui retirando alguns papeizinhos que vieram soltos, né, em cima, para começar a chegar nos Cactus. Eu vou deixar aí na descrição onde foi que meu esposo contou, para vocês puderem, quiserem ver, né, onde foi. Esse aí foi o brinde que o Cactari mandou para mim, é uma paródia Laming House, bebezinha. Eu já tenho uma bem grandinha e agora eu tenho essa pequenininha. E aí, já comecei abrindo os Cactus que ele contou, são Astrofitons, e olha que lindo esse Astrofiton, Astrofiton Nudo, tá? De cinco pontas, eu tenho um de quatro e agora eu comprei esse de cinco. Esse aí que eu estou abrindo aí é também um Astrofiton, é um Astrofiton Miriostigma de cinco, também tem um de quatro, tá? E esse aí é o de cinco, bem saudável, bem enraizado, tá? O rapaz do Cactari, é um rapaz muito, muito bem atencioso, atende muito bem. Esse aí é um dos lindos também, é um Astérias, tá? Acredito que seja um Nudo, um Astérias Nudo. Esse daí veio bem, bem desidratado, né, devido à viagem, mas eu já estou nos cuidados com ele já, tá, gente? E vamos tirar, que são, foram bastante partes, o vídeo não vai ficar muito longo, mas também não vai ficar muito pequeno. Mais um, lindo aí, alguns já vieram com botões, eu espero que não abortem, né, gente? Mas alguns já vieram com botões, o rapaz do Cactari falou pra meus coisos que são todos híbridos, né? Eu espero que venha algum de flor rosa, que é a flor rosa do Astrofiton, é maravilhosa. A gente já viu vários vídeos e se vier algum de flor rosa vai ser a maior alegria, né? Também se não vier, vai ser a alegria do mesmo jeito. Ganha Cactus é bom demais. Olha aí, mais um lindo. Todos híbridos, lindos, maravilhosos. Olha a raiz dessa menina, desse menino. Nossa, gente, penso numa felicidade que eu fiquei. É muito lindo esses Cactus, gente. Muito, muito, muito lindo mesmo. Cada ano mais lindo que o outro. E vamos embora, continuar desenvimando. Olha isso. Olha que fofura, gente. Que coisa mais linda. Muito lindo, muito lindo. Lindos demais. Eu tentando arrumar aqui, ó. Meu esposo nem conseguiu pausar, gente. O vídeo ficou assim, tá? Porque eu esqueci de pedir pra ele gravar com o celular deitado, gente. Ele então gravou com o celularzinho em pé. E por isso que o vídeo ficou assim, tá, meus amores? Mas eu acredito que vocês entendam. Olha esse outro lindo aí também. Já com botão floral. Lindo. Muito, muito, muito lindo. Então, gente. Olha que lindo. Meu esposo comprou esses Astrofitons pra mim pela Oroia Cactus. Eles tem Instagram. E no Instagram tem o link. Onde você pode entrar no site deles. E olhar todas as plantas que eles têm. Tá? Vou deixar o arroba do Instagram deles. E vocês dão uma olhadinha lá. E fazem suas compras se vocês quiserem. Tá, gente? Mas, eu avisando que são super atenciosos novamente. E vocês não vão se arrepender de comprar com eles. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Muito lindo, gente. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a minha coleção de Astrofitons atualizada. Não é muito, não. Tá, gente? Não é muito, não. Mas, são muito desejados. Muito queridos. Eu sou apaixonada por cada um deles. Olha só pra mim. Esse aí. Gente, eu acredito que seja um Capricórnio. Tá? Com Astéreas. Não sei se estou enganada. Mas, ele aparece muito com Capricórnio. Com Astérea. Olha só que lindo. Essa coroinha de espinhos que ele tem em cima. É... Dá a entender que é um Capricórnio, tá, gente? Lindo. Muito lindo, muito lindo. Raiz super saudável. Mas, que lindo demais. E vamos continuar desenbrulhando mais cactos. Aí, meu esposo mostrando todos que eu já desenbrulhei. O jeitinho dele, gente. Ele me ajudou a gravar, tá? Foi bem corrido. Era meio dia, o sol tava muito forte. E a gente conseguiu assim mesmo. Olha esse, gente. Que lindo. Muito lindo, muito lindo. Esse é um pouco marrom. Ele não é verde. Ele é um pouco marronzinho. Também é um híbrido. Lindo. E eu acho que vai ser o último agora. Deixa eu ver. Não. Tem mais um. Tem esse e mais um. A gente vê. Olha só que lindo, gente. Isso. Olha, gente. Sou apaixonada. Maravilhoso. Olha só que lindo. E que lindo. Mas lindo, lindo, lindo. E saudável, tá, gente? Muito saudável. Todos os cactos. Todos eles lindos. Esse último ganhou o meu coração. Totalmente. Quer dizer, todos eles, tá, gente? Olha só esse. Que riqueza, gente. Muito linda. Lindo, linda demais. Apaixonada. Que lindo, gente. Um amor. Então, gente. Que coisa linda. Esses aí foram os cactos. Presentes do meu esposo. Que eu ganhei no meu aniversário. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ter a opção de raipar, tá, gente? Então, dá aquela força pro canal. Dá aquela ajudinha aí, tá, gente? Também deixa um comentário. Quem não foi inscrito, se inscreve. Deixa um comentário. Curte, tá, meus amores? Vai ajudar muito. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Em nome de Jesus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.